Fala galera, mais um vídeo de sexta-feira 13, só vamos, manos, vamos nessa, bagulho doido, multiplayer solo, vamos lá, em busca do Jason, cabeça de pano, bagulheira, bora. Mapinha show, chegou o cavalo, limba. Chegou o bicho. Bom, estou de sobrevivente nova galera. Bom, ó o clinha, ó o clinha, ó o clinha. Bom, a gente nasceu já aqui embaixo, subir o escadão. Eu vou aqui na mansão, mansão já tem gente, então eu vou ali, naquela casica ali ó. Já o Jason está aí. Deixa a portinha aí. O que que tem aqui? Não. 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 Pega o facão, bom, Jason, poderes liberados. Ele vai teleportar ali para o carro mano, 100%. Tem nada aqui. Nada aqui. Não, não, não. Entra não. Cuidado de cano velho. Beleza. Beleza. Entra aqui. Nada. 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 Estralinho. Sempre bom. Nada aqui. Nada aqui. Beleza. Bom, acho que ela já olhou tudo lá no... O que você achou aí, a Buda? É. Ela achou a... A chave. Que mulher gostosa essa né mano, cacete. Bom. Beleza, ela achou as chaves. Que mulher. Mas... Ai, filha. Ah. 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 Bateria, bateria vai O item aqui Nada, eu acho que vai ter alguma coisa lá na casona Acho que vai ter alguma coisa lá na casona Deixa eu ver uma coisa, não acho que está sem mapa Ah Beleza, ele usou o rádio para chamar O Tommy, né Ok Ok Beleza Bom Na fogueira nunca tem nada, né Na fogueira nunca tem nada, né Nunca tem nada nessa fogueira Nenhum item, nenhuma peça Nada, nunca tem nada aqui Mais bombinha E aí eu deixei meu curativo Não, mas bombinha eu já tenho Então pegue curativo Beleza Beleza Achei a chave O que que está faltando do carro? Pô, está faltando tudo, mano Ninguém fez nada aqui, bicho Aí fica foda Aí fica foda, hein Ninguém fez nada, cara Tá Tá, aqui, está trazendo o que aqui? A bateria Beleza Ok Bateria, bateria, bateria Beleza Que língua é essa que você vai estar falando, velho Que língua é essa que você vai estar falando, velho Ok, alguém colocou a bateria no carro? Minha personagem é muito ruim A velocidade de reparar Oh, obrigado a Deus que realmente ficou Beleza Beleza A gente precisa de Tá Deixa eu ver aqui para onde eu vou Troca a chave, mas eu não tenho mapa, velho Eu preciso de um mapa para saber onde está as casas, mano Tem que procurar agora A gasolina Onde será que vai estar essa gasolina, mano? Onde será que vai estar essa gasolina, mano? Tá descansado aqui Tá descansado aqui Quando alguém encontrar o gás tem que me avisar O capeta já está aqui, velho Ah, ele está indo para lá, ó Acho que ele já passou aqui, né? De qualquer forma eu vou olhar de novo Esse pau eu passei pelo gás e nem me liguei Ué, aqui não é onde eu já entrei, meu Deus Ficando louco Aqui é de onde eu vim, mano Não vai ter nada aqui Não vai ter nada aqui Não vai ter aqui Mas eu vou descer lá na casa grande, mano Eu sempre tenho alguma coisa dentro dela E eu acho que o carinha lá não pegou a bateria daqui O gás daqui Está trancado já, ó Aqui, filho da puta Beleza O que está faltando aqui? Aqui está faltando a bateria Mas já tem gás Vamos lá, vamos lá, vamos lá Let's go, let's go, let's go, let's go Gás daqui Vá, vó, vó, vó E aí, vó, vó, vó É aí, vó Doce, doce É aí, vó Quer ir, vó Dá, dá, dá Ah, Peraí, 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 carrega aqui Cara, eu preciso que vocês me distraiam Ele pra me colocar gasolina, minha gente Puta, eles foram para outro carro Não Peraí, peraí, peraí Vamos, 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 vamos Eu vou esperar Vamos, vamos, vamos Ah, mano, eu vou pegar esse carro e vou embora sozinho Pô, eu quero salvar a galera, não quero ir embora sozinho Let's go, let's go, let's go, let's go Não, velho, é pra cá Hey, bro Corre pra... Bom Vamos, gente, vamos, gente, vamos Vamos, minha gente, vamos, 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 vamos Let's go, let's go, let's go, let's go Vamos, gente, vamos, vamos, vamos Só cabe mais um, só cabe mais um Sinto muito Sinto muito Não vai ter que ficar aí Ah, o bicho está bem aqui Ah, filho da puta, velho Ah, ele vai me matar GG Vamos lá Ah, não, 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 não Bate nele, bate nele Meu Deus! Ah, agora eu morro. Ai meu Deus, não morri ainda não. Não, não. Bate! Isso. Mano! Errou, não vai dar. Ele não vai deixar a gente sair daí. Ele vai ficar ali no motorista. Caraca! Pega essa saco! Eu quero mais. Toma! 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 Cara, eu sei lá o que vai acontecer agora, velho! Que foda! Não, 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 não! Eu não, eu não, eu não, eu não! Ah, ele vai me pegar! Não! Não me deixe ele me matar! Ah, acho que já era agora. Ah, já era! Morri! Não, Jason! Já era, mano! Eita, eles estão batendo um no outro! Que loucura, velho! Ué, o que houve? Ah, o Tommy voltou! Quer dizer, o Tommy chegou! Acho que sou eu! Ah, eu voltei, eu voltei com o Tommy! O Jason está vivo! Ele matou meu amigo! Agora ele vem para mim! O Jason é real! Ele matou meu amigo! Bom, vou correr lá! Está longe para cacete, mano! Calma, gente! Fiquem vivos! Fiquem vivos! Fiquem vivos! Calma! 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 Calma, galera, que eu estou chegando ai no Bololô! Toma Bora, meta o pé Acho que eu vou pegar o carro e vou correr, hein, gente Acho que eu vou pegar o carro Ele não vai deixar, olha lá Meu Deus, cara Ele não vai deixar Sai, Jason, não, não, não Me deixa embora, Jason Oh Puta que pariu Não Oh, não Ah, ele tá aqui Caralho, fudeu muito Não, Jason, me deixa em paz Não, Jason, não Ai, caralho Com dois minutos ele tem Ele tem dois minutos Uh Cara, a gente tá fazendo esse Jason de palhaço, cara Não Não, não, não Ai, me pegou Ah Já era Oh Oh Jason Muito bom Muito bom Muito bom Muito foda Um minuto, hein Nossa, era só um minuto Eu poderia ter sobrevivido Aqui eu fiquei de sacanagem mesmo Tem três Tem três Nossa, tem quatro vivos ainda, mano Esse Jason é muito ruim Eu vou ficar na bundinha aqui, ó Olha lá, a bundinha Olha as porpa de fora Maluco Tem um outro carro aí, ó Por que você desceu, minha filha? É, só essa daqui que tá lascada mesmo Vai acabar o tempo, véi A gente vai ganhar A gente não, né Quem permaneceu vivo Dez minutos Cacete, o Jason demorou dez minutos Na real são vinte minutos, né? Cara, isso foi muito bom Foi muito engraçado Aí ganhamos Eu morri, né Mas os sobreviventes É, venceram Muito bom, cara Isso foi muito bom Bom, galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Valeu Falou Tchau 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 Tchau